Olá família, evangelizar nossa missão, olá povo amado, formado e desejado no coração de Deus. Eu cumprimento a todos vocês com a paz de Jesus e é debaixo dessa paz de Jesus que nós vamos iniciar esse dia hoje reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sou eu, o Toninho Gomes, o seu irmão em Cristo Jesus. E nós já vamos clamando o Espírito Santo de Deus para vir sobre nós. Esse Espírito que nos orienta nesse dia de hoje, vim do Espírito Santo, orientai-nos, dai-nos a sabedoria, dai-nos a inteligência para permanecer na presença de Deus. Queridos, hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. O evangelho que nós vamos partilhar hoje, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, os versos é do 1 ao 16. Nós estamos também vivendo a vigésima semana do tempo comum. Amém. Vamos também já acolhendo os nossos irmãos que nos ouvem, o pessoal das redes sociais, que nos ouvem pelo Instagram, WhatsApp, YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão. O pessoal que nos ouve pelas rádios parceira desse projeto evangelizador. O pessoal que nos ouve no Brasil e no exterior. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, vamos ao evangelho de hoje que se encontra aqui. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. As nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse Ide também vos para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse Ide-vos também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata E em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este o que foi contratado por último O mesmo que dei a ti Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence Ou estás com inveja, porque estou sendo bom Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Queridos irmãos em Cristo Hoje, nós deparamos com essa parábola E nós temos que aprender muito com ela aqui O que nos ensina bastante Vai nos falar desse patrão Que sai cinco vezes Para buscar trabalhadores para a sua via Sai de madrugada Sai às nove horas da manhã Saiu ao meio dia E às três horas da tarde E às cinco horas da tarde Buscando Homens para trabalhar na sua via Mas o que tem que ficar muito forte Para nós aqui É a forma do pagamento Na realidade, foi tudo combinado Ele combinou com cada um deles Mas combinou a mesma quantia E na hora de receber Há uma divergência Porque quem chegou primeiro queria mais Ele esquece Ele esquece do combinado E o Senhor Na sua infinita bondade Que é o proprietário da vinha Paga todo mundo igual Não importa se você trabalhou o dia inteiro Ou se trabalhou só Uma hora De trabalho Sabe por quê? Que Jesus conta essa parábola E nós trazemos ela para o nosso dia a dia E não se difere muito Porque nós somos assim mesmo Porque pagou ele que trabalhou só uma hora O mesmo tanto que pagou a mim Que pegou de manhã Mas eu esqueci que eu fiz a combinação E interessante Por que Jesus Mostra para nós essa parábola? Porque no reino de Deus Não existe marginalizados Veja bem Todos têm o mesmo direito De participar da bondade E misericórdia de Deus Veja bem Essa misericórdia de Deus É que superam Tudo que os homens consideram Como justiça Deus é misericordioso Com todos O olhar de Deus É um só Para com todos Não importa Não importa se você pegou De madrugada Se você pegou Às nove horas Ao meio dia Às três horas da tarde Às cinco horas Da tarde O julgamento de Deus É nivelado O amor de Deus É para todos É igual para todos Nós é que temos Essa mania De amar sim Diferente um do outro Mas Deus não Nós olhamos a aparência Deus não Ele consegue olhar por dentro O que eu não consigo ver Mas meus irmãos em Cristo Olha No reino de Deus Não há lugar Para o ciúme Não há lugar Para o ciúme Aqueles que Julgam Possuir mais mérito Do que os outros Devem aprender Que o reino É um dom Gratuito Às vezes nós temos Essa mania Né queridos De achar Que nós oramos mais Nós tivemos Várias faculdades Nós fazemos Várias teologias Somos teólogos Às vezes nós achamos Que nós somos superior Mas na hora Que cai Na mão de Deus No julgamento divino É nivelado Somos todos iguais É bonito isso Né Deus Não importa O olhar de Deus É diferenciado Amém Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre Seja louvado Pedimos hoje A intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Para que ela possa Interceder Diante De Jesus Cristo Por nós Tirando Pedindo ele Para tirar o ciúme De nós Que nós possamos Olhar Para o nosso Que nós possamos Que nós possamos